Há 117 anos, nosso clube não tem meio termo. Quem não torce conosco, torce contra nós. Porque miseráveis são os que vibram com nossa tragédia, os que comemoram os gols dos nossos adversários, os que saboreiam nossas lágrimas e os que desejam que os próprios times percam para que não sejamos beneficiados. Malditos os que acritem nossos torcedores, os que usam nosso escudo para praticar a violência, os que atingem covardemente nossos jogadores e os árbitros que ousam nos prejudicar. Desgraçados os que menosprezam nossos estaduais, os que contestam o brasileiro de 1987, os que desmerecem nossas libertadores e os que tentam descaracterizar o nosso mundial. Infelizes os que invejam nossa grandeza, os que choram de raiva porque os vencemos e os que não se conformam porque jamais fomos embaixados. Eternos sejam nossos heróis, os conhecidos e os improváveis e os que viveram o suficiente para fazer parte da história. Louvados os comandantes que nos levaram aos títulos, os que nos livraram da desgraça e o zagueiro que virou a personificação da raça. Sagrado seja o solo do palco de nossas conquistas, nosso manto suado e ensanguentado e o gol aos 43 do segundo tempo do melhor estrangeiro que jogou deste país. Santificado seja o nome do nosso Deus, suas cobranças de falta e seus passes magistrais. Predestinados os que viveram o ano de 1981, os que viram o maior time de todos os tempos e os que são felizes até abaixo de zero. Mitificados os que fizeram o nosso um gigante, os que já nasceram rubro-negros e você que pertence à maior torcida do mundo. Porque até os sacerdotes nos veneram, até os gênios nos idolatram, até os reis curvam-se diante de nossa nobreza. Porque é nosso todo poder, honra e glória há 117 anos e para sempre. Eu faço o que você! Eu faço o que você!